Começa com uma tacinha, depois vem o José, e a conversa só vai aumentando, as risadas também. O vinho consegue aproximar as pessoas, consegue te levar a momentos maravilhosos, e você pode estar em uma paisagem, e talvez a paisagem com uma taça de vinho fica muito mais bonita e mais interessante. E o que rege esse encontro é mesmo o vinho e tudo sobre ele. Bom, então nós temos aqui duas taças com dois tipos de esfumante, um branco e um rosé, e temos aqui também um guardanapo. Agora, esse conjunto aqui é uma técnica, aliás, permite uma técnica para a gente descobrir o que, Emília? Bom, o fundo branco, ele vai te ajudar a definir de fato a coloração do esfumante, porque dependendo da luz, né, pode variar, então a ideia é essa. Então aqui você tem um esfumante num tom de palha bem clarinho, né? Você vai procurar os aromas, né? Então assim, pra mim ele tá bem perfumado, e o Riesling tem uma coisa assim, de fruta, e em boca ele é bem ácido, e provando, né, que eu já provei, ele é bem cremoso, isso é legal, isso é uma coisa que vai ajudar nas harmonizações, né, assim, a trabalhar a harmonização. Agora, quanto tempo leva pra alguém que não entende de vinho reconhecer isso tudo? Ah, um tempinho, né? Cada vez mais, as mulheres se reúnem em confrarias, e isso não é só realidade de outras cidades, Goiânia está nessa tendência. Hoje em dia, existem várias confrarias no estado de Goiás e em Goiânia principalmente, mas a nossa confraria não é somente de confreiras de Goiânia, realmente do estado todo, e temos até algumas confreiras de Brasília, que fazem parte da confraria de Brasília, que estão vindo também pra participar da confraria de Goiás. Existem estudos que mostram que o consumo de vinho brasileiro em Goiás aumentou 50% nos últimos 5 anos. Aqui tá o Felipe, que é empresário, também sommelier. Felipe, agora com relação a esse consumo pras mulheres, queria que você falasse um pouquinho como é que é essa tendência, né? Tem aquela máxima, vamos dizer assim, de que mulher gosta de vinho mais docinho, vinho mais suave, como é que elas se comportam hoje diante dos vinhos? Certo. As mulheres são grandes formadoras de opinião, elas decidem muitas vezes no serviço de mesa, no restaurante, são elas que fazem as escolhas dos vinhos. E além disso, a mulher tem sempre um paladar muito apurado, especialmente o olfato também. Então, as mulheres têm se especializado cada vez mais, têm consumido muitos vinhos, né? E têm formado opinião. Então, as mulheres é um público importantíssimo pro mercado, né? As confreiras geralmente se reúnem pelo menos uma vez por mês. As confreiras do Brasil em si, né? Na nossa confraria, elas estão sempre viajando, sempre fazendo viagens juntas, não somente no Brasil, mas até pra fora também, justamente pra poder aprender e conhecer mais sobre o vinho. E se você acha que esse mundo é só pra quem pode gastar muito, se engana. A ideia aqui é beber bons vinhos com bons preços. Mas se por um acaso você extrapolar, a Narela tem a saída. Quando chega a conta do cartão de crédito, primeiro abre um vinho, serve uma taça, pega as fotos, bebe e depois abre a conta do cartão de crédito. Porque eu te garantizo que esse vinho vai te lembrar de todos aqueles momentos maravilhosos que você experimentou. Tchau, tchau.